Remada baixa com triângulo, um dos melhores exercícios para construir grande dorsal. Como que nós vamos realizar? Só vou tirar a camisa para mostrar para vocês o movimento correto, beleza? Vamos lá então, galera. O segredo de todas as remadas é a movimentação escapular. No caso da remada, nós fazemos uma abdução, a escápula começa abduzida, ombro para frente. Você tem que fazer uma adução, ó, ombro para trás para depois finalizar o movimento. Ombro para frente, ombro para trás, aí puxa a barra. Por que precisa fazer movimentação escapular? Porque a maioria dos músculos posteriores de tronco tem a função de movimentar a escápula. E no caso das remadas, ela faz adução e abdução. O cotovelo vem colado no corpo, fecha os dois ossinhos lá nas costas e abriu. Fechou os dois ossinhos lá nas costas e abriu. Quanto mais adução, mais você aproximar uma escápula da outra, mais contração vai ter, consequentemente, mais resultados. Beleza? Beleza? Beleza?